AOL Kart Vídeo com o Lucas Moraes, piloto Mega Kart aqui na Granja Viana, venceu a categoria Júnior, sua segunda vitória na temporada, serviu para dar um ânimo para participar do play-off, né Lucas? É, vamos ver, então o kart está bom, a gente vai correr agora essas etapas do play-off para tentar ser campeão. Quem que é o seu principal concorrente nessa categoria? O principal concorrente é o Felipe Ferrareito, número 27. E o seu chassi, o Mega Kart, como é que você está? Você corre há um bom tempo de Mega, está bem acertadinho, como é que está? O Kart Mega eu acho muito bom, todo mundo fala que é ruim, mas eu acho o Kart muito bom, a gente está trabalhando muito bem nele, eu acho que para o play-off a gente vai ir muito bem. Vai brigar pelo título? Vamos brigar pelo título. Esse foi Lucas Moraes para o allkart.net.